Eu parei de passar para o papel É hora de virar realidade Na bela cidade Na bela cidade Acordei com os pensamentos diferentes Que money ajudava tanta gente Se é que me entende Muitos não me entendem Que hoje o mundo deu voltas Meia meia uma nova meiota A lourinha tá na bota A morena se pá ela volta É que hoje o mundo deu volta Meia meia uma nova meiota A lourinha tá na bota A morena se pá ela volta Muita idiota O mundo deu volta Olha aí É que hoje o mundo deu volta Meia meia uma nova meia呆 Eu parei de passar para o papel É hora de virar realidade, na bela cidade, na bela cidade Acordei com os pensamentos diferentes, que money ajudava tanta gente Se é que me entende, muitos não me entendem Que hoje o mundo deu voltas, meia meia uma nova meiota A lourinha tá na bota, a morena se pá ela volta É que hoje o mundo deu voltas, meia meia uma nova meiota A lourinha tá na bota, a morena se pá ela volta E tiota, o mundo deu voltas Olha aí, é que hoje o mundo deu voltas Meia meia na bela cidade Acordei com os pensamentos diferentes, que money ajudava tanta gente Se é que me entende, muitos não me entendem Que hoje o mundo deu voltas, meia meia uma nova meiota A lourinha tá na bota, a morena se pá ela volta É que hoje o mundo deu voltas